Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo hoje vai ser uma rotina um pouco diferente. Preciso extrair meu dente, o meu dente se está me incomodando. Está agendado para hoje à tarde. Essa noite eu já não consegui dormir. Gente, a ansiedade está mil. Por quê? Não é nem o fato do dente em si. Eu tenho problema com agulha, né? Eu tenho um pouquinho de pânico de agulha. A Laine, mas tu trabalhava com instrumentação cirúrgica, eu sou formada em enfermagem. Sim, gente, mas quando vem a agulha para Laine, eu passo mal. Então, só de pensar que eu vou tomar uma agulhada hoje, eu já fico muito mal. O que acontece? Eu vou acordar um pouquinho mais cedo para dar uma geralzinha na casa, porque quando eu voltar, vou ficar deitada direto, né? Provavelmente hoje e amanhã eu vou ficar de molho. Então, o que eu conseguir levar vocês junto comigo, eu vou levar vocês, tá? Mas para o fim do dia eu vou ficar sumida por causa que aí eu vou ter feita extração para falar, vai ficar difícil. Ontem eu já dei uma geralzona na casa, então hoje eu só vou dar aquela organizada antes de sair para quando eu voltar já estar tudo ok. Quero passar no supermercado para comprar algumas coisinhas, preciso comprar a toalha da mesa também, então eu vou aproveitar, eu vou um pouquinho antes da minha consulta para fazer essas voltas, sendo menos distrair um pouco a minha mente e aí depois eu vou para o dentista e depois eu volto para casa. Então, manda energia positiva ao próximo episódio desse vídeo, vocês vão estar me acompanhando. Bora lá então? Estou organizada agora nessa cozinha antes de sair. Eu ainda estou sem o plástico da mesa, uma das tarefas de ir mais cedo é comprar um plástico para essa mesa, porque a gente acaba tirando a toalha ali, ó, branca por causa da mãe, as cadeiras que a gente estava tomando café. Aí agora só dar aquela organizada aqui na minha ilha, ó. Isso aqui é as coisas do café, isso aqui é o remédio que eu não posso esquecer, que ela pediu para levar na consulta junto, né. Assim que terminar a extração, já vou tomar o remédio. A cozinha só tem ali, ó, a louça agora no período da manhã, o Ed colocou aqui, porque eu tenho que esvaziar a máquina, ela está cheia ainda. Isso aqui é a louça da janta de ontem, que eu deixei aqui escorrendo também. O dia, vocês viram, tá assim, ó, melancólico. Tá aquele dia especial para ficar dentro de casa, deitadinho no sofá, na coberta, mas só que não, né. Amanhã, hoje, fim do dia e amanhã, provavelmente, eu vou ficar de molho, né. Essa ilha grande é maravilhosa, mas agora para juntar uma bagunça é muito rápido. Como o dia que tá bem nublado, parece que vai chover, tá muito, muito frio, aí eu tô com as luzes tudo ligadas, porque senão a casa fica escura. parece que o dia tá muito triste, mas na verdade é a minha ansiedade que tá a mil, só de imaginar que eu vou ter que tirar esse dente. Eu coloco a máquina para lavar sempre à noite, né. Então, no período da manhã, quando eu acordo, a água do café tá esquentando, eu já vou guardando a louça da máquina. Porém, hoje, quem fez o café foi o Ed, quando eu acordei, o café já tava pronto, e aí eu até esqueci de tirar a louça da máquina. Aí, vou esvaziar ela para colocar o nosso café da manhã. A rotina com a máquina tá sendo eu ligar ela uma vez ao dia, que é à noite. Quando eu vou dormir, eu ligo ela. Porém, tem dia que eu uso duas vezes. Não aconteceu ainda de eu precisar usar mais que duas vezes no dia. Aí, o que acontece? É sempre bom tu começar a tirar as louças de baixo pra cima. Eu, teimoso, comecei de cima pra baixo, tinha um pote de plástico que ficou com água, e aí a água desceu, molhou um pouquinho a louça de baixo. Por isso que vocês vão ver algumas peças de louça, eu tô secando. Então, se tu tem uma máquina de lavar a louça, primeiro as grades de baixo, pra depois já de cima. Assim, tu não molha a louça nenhuma, né? Não é que ela não seca o pote de plástico, tá, gente? É porque eu deixei na posição que eu deixei, acumulou a água. E aí, quando eu fui pegar ele, a água desceu, molhou as outras louças. Então, dependendo da posição que tu coloca a louça, pode sim que fica acumulado um pouquinho de água. E aí, quando eu fui pegar ele, a água desceu, molhou a água desceu, molhou a água desceu. Fazer a minha cozinha passando a minha Ferrari. Pra esses dias, assim, ó, que eu só quero tirar o pelinho da lá, os meus cabelos e bichinhos do chão, essa Ferrari é maravilhosa, gente. Vou deixar o link dela aqui na descrição, porque vale muito a pena. Mas se tiver muito tapete, muito móvel dentro de casa, ela também não é tão prática assim. Como eu não tenho muito tapete aqui em casa, ó, tá vendo? Ela é muito, muito prática. Não vou tirar ainda as cadeiras de plástico, porque depois ainda eles vão comer, né? Provavelmente, quando eu voltar, eles vão estar aqui, e aí eu dou um cafezinho do pessoal, né? Então, por isso, eu deixei ter aquelas duas cadeiras de plástico ali na mesa mesmo. Só uma passadinha aqui na cozinha, já fica assim, ó. Por isso que eu gosto muito da minha Ferrari, pra passar nesses dias mais corridos na casa, é maravilhosa. Aproveitei também pra tirar os lixos, né? Pra não ficar abaixando a cabeça depois. Não, Cued, não vai essa parte, sabe, gente? Mas assim, eu já deixo a minha casa, já vou tranquila, sabendo que a minha casa tá organizada. Mas a verdade é que eu tô atacada mesmo, gente. A ansiedade, tá, meu? Só quem tem ansiedade vai me entender nesse momento. Tem a cozinha toda organizada. Eu vou colocar esses paninhos de louça na máquina, só que eu não posso ligá-la agora, porque eles estão usando a bitoneira, e aí a energia pode cair. Aqui eu coloquei pra repor lá, isso aqui pra guardar do Ed. Meu remédio eu tô deixando ali pra não esquecer ele. Vou sair, mas a cozinha vai ficar organizada. A gente não vai almoçar em casa, então eu não vou mais mexer com a cozinha hoje. Só vou colocar isso aqui na máquina. Como é que tu tira pra arrumar o sofá? Vai ficar assim o sofá da mãe, né? Tá frio, pessoal. Então eu vou ficar o dia todo no sofá, na preguiça. Hein, dona Laila? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Antes de ir no dentista Passei no supermercado pra comprar algumas coisas pro meu irmão Que ele tá precisando E assim, é bom pra distrair a mente também Aquele carrinho bem pequenininho Me lasquei toda, porque ele é muito pequenininho mesmo E aí E aí E aí E aí Compra do meu irmão garantido, agora nós vamos lá comprar a toalha da mesa É justamente isso que eu preciso, ó É justamente isso que eu preciso, ó O plástico da minha mesa Só preciso saber a medida, vou ver qual é a gente sabe E aí 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 E aí